É a gringa sua, neguinho! Respeito! Ei, guinho da CT, acelerando a XT Dando fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para, pede foto, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Eu tô tocando as bichudas DJ Met G, e o brabo tem nó É a gringa sua, neguinho! Respeito! Ei, guinho da CT, acelerando a XT Dando fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para, pede foto, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas DJ Met G, e o brabo tem nó É a gringa sua, neguinho! Respeito! Ei, guinho da CT, acelerando a XT Dando fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para, pede foto, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Eu tô tocando as bichudas DJ Met G, e o brabo tem nó É a gringa sua, neguinho! Respeito! Ei, guinho da CT, acelerando a XT Dando fuga na VT, todo mundo parou pra ver Elas para, pede foto, quer subir na minha garupa Quando eu tava de magrela, não aparecia nenhuma Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Hoje chove várias delas no baile de guarda-chuva Se o Flux é o canal, eu tô tocando as bichudas Eu tô tocando as bichudas DJ Met G, e o brabo tem nó É a gringa sua, neguinho! Respeito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.